Eu sei que te perdi A saudade de Sancho, te penso em você demais Fico olhando pro horizonte, na esperança em te ver voltar Vou seguindo meu destino por aí, pra qualquer lugar Minha linda, minha deusa, acho lindo meu sol da manhã Sem você, dia e noite, eu ainda te amo, eu sou teu pai Minha diva, minha princesa, sou fruto sem ti, meu divã Somente o tempo até virá decidir sobre você amanhã Música Música